E aí gamers, beleza? Apelão aqui e o Twitter é a fonte de toda a teoria sobre o mapa R-Chip no Amoguians. Várias vezes desde o seu anúncio a Inerslot posta spoilers sobre o assunto e pensando nisso resolvi buscar tweets que provam a chegada do novo mapa em breve. Porque o último tweet vai deixar você mais excitado do que essa mulher que postou. Por favor, me diga que vocês não se esqueceram do que vai estar por vir. Causa do mapa, eu mal posso conter minha excitação. Aí o coraçãozinho aqui do Amoguians, gado demais. Aí depois vem isso. Ah, se apressa, mas não muito, porque queremos que você coloque muito amor e cuidado. Beleza. Se vocês gostaram dessa ideia, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta hashtag R-Chip vem logo. Então vamos lá. O próximo tweet é acabando com as esperanças do dia 14 de fevereiro. Novo mapa! Aí o Amoguian respondeu assim. Note yet. E traduzindo. Ainda não. Esse aqui deixa muito claro quando teremos o novo mapa. Eu sei que você tem muito essa pergunta, mas você sabe quando a atualização estará pronta? E a resposta? No futuro. Ótima resposta! Já esse sabemos onde exatamente o mapa R-Chip está. Onde está o novo mapa? E a resposta? No céu. Não me diga! Coitado desse cara. Não tem nenhum sono decente. Tive um sonho hoje em que o Among Us anunciou o novo mapa. E a resposta do Among Us é sorry. Desculpa, cara. Não dessa vez. Volta a dormir que lá o mapa pra você já está disponível. Sabe aquele cara do futuro? Ele voltou. Uh, março ou abril. Com certeza, né? Quer dizer, maio não é mais o início de 2021. Dissemos início de 2021. Haha, não é o começo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Cê tá brabo, Among Us? Onde diabos vocês estão recebendo essas datas aleatórias de Oh My God? O apelão é inocente. Podemos ficar relaxados. Among Us, como funciona no mapa? Está funcionando bem? Feliz dia dos namorados. Alguns solavancos, mas estamos fazendo um bom progresso. Que bom. Obrigado, Yu. Agora a culpa é nossa? Quero dizer, você disse primeiro trimestre de 2021? Eu esqueci. Sim, o início de 2021. Está correto. Apenas as datas específicas que as pessoas escolhem são interessantes. Hehe. Pessoas. Sim, o mapa será lançado no dia 69 de Jelenber. Inner Slot. No. Low. O mapa R-Chip ainda vai vir. Que horas sai o mapa do dirigível? Também está cancelado? Cancelado? Não! Ainda saindo no início de 2021. Ou será que não? Acho que a empresa Inner Slot nem está trabalhando no novo mapa. Então, se o título do Twitter não tem a palavra fim de semana, então você está trabalhando? Significa que a atualização está chegando? Não! Eu simplesmente não tenho nada pra fazer no dia dos namorados. Vai trabalhar, mano! Oh, que fofo! Obrigado, gerente da comunidade do Among Us, por ser legal. Tenha um bom dia. Será que estão trabalhando mesmo? Você disse que o R-Chip Mapa será lançado ontem. Mas o que aconteceu? Eu realmente quero jogar! Mal posso esperar! Para jogar! Algum aviso do futuro? Nunca dissemos que o mapa estava sendo lançado ontem. Eram rumores. Ainda estamos trabalhando o máximo que podemos nisso. É bom mesmo! E nesse último tweet, temos finalmente a revelação de quando o mapa será lançado. Que é em 202. Mas calma! Colocando uma barra, fazendo as contas, fica 20 do 2. Isso mesmo! Dia 20 de fevereiro. Podemos esperar, ansiosos, que ele vai chegar. Ou não, né? Vai saber. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver. Então é isso. Eu espero que tenha deixado vocês excitados. Ou, quer dizer, ansiosos com o mapa com esses tweets. Comenta o que vocês acharam. E até a próxima. Fui! E aí, eu vou deixar o link. E aí, eu vou deixar o link. E aí, eu vou deixar o link.